Música 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 Nós já chegámos aqui há dois dias Ainda não tínhamos vindo a nossa baranda Oh isto é um negócio do caralho Tu destes isto e entras logo para o sofá de cabeça Agora a bater com os coletes na madeira vamos acordar toda a gente Quer dizer, não é preciso bater com os coletes Eu estou a falar algo que me fala, já acordou Mas tens de volta de teres para gozar comigo Não é gozar, são factos Oh, biste isto, para acabar de fazer isto Eu vou assim que a puta do Strogonoff vai me burrar o tablet Se precisares meter-me de alças avisa que eu meto Eu meto também Espera aí, sem foder aqui o nosso amigo Ai conseguiu Foda-se, um homem de vários ofícios Anda de bike Segura no Strogonoff quando está a conduzir Pessoal isto agora vai ser mesmo a lome Equipar mesmo da Stoura E vamos já para cima Temos que fazer pelo menos duas descidas agora de manhã Oh está com um boi mais de tração Está toda fugida Está toda fugida Foda-se 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 S fixed Foda-se, estão todas fodidas as coras Oh mano Não, não é preciso, não é preciso Não, não, calma, calma, somos muito já Foda-se, fica assim Está me emagrece Isto já são o quê? 10h30? Pronto, às 11h começa a primeira manga Infelizmente só vamos conseguir gravar na qualificação Com a câmera no capacete Porque o regulamento não autoriza Mas a organização, pronto Neste caso Pronto, basicamente eu posso filmar na qualificação Isto é, pronto, é umas merdas que os regulamentos e assim E tem que se respeitar o regulamento, não é? É o que é Vamos agora para a qualificação Bora Davi, bora Davi caralho Bora Davi caralho Bora Davi caralho Caralho, meu dedo a aparecer. Nice! Está voltando na bueira, David. Não via bem, é triste. Já fizemos aí a qualificação, como vocês viram, não é? Viram o David a chegar cá abaixo também? Fiquei em oitavo e o David ficou em sétimo. É preciso tirar. É preciso tirar. É mesmo preciso tirar. O Torres já não pode tirar mais nada porque a corrente já tirou. Estás a ver? Portanto, eu trago este suporte que tem basicamente, pronto, aqui tem comida. Aqui tem o capacete do Torres. Aqui tem os Googles do Torres e as luvas. E aqui as cotubeleiras. E eu quero meter o meu capacete. Ah, e esse já está reservado? É preciso andar mais. É preciso. É preciso. E vamos ver se corre melhor. É. Nós é abrigos a andar bem, estamos para uns 12. Bem, andar bem estamos mais. Mas competitivos, tipo, para lutar com um pódio, estamos para 12. 10, 12. Não, pódio não. Pódio não, mas... Top 5. Top 5. Eu uso o e-book papel, eles é que devem apertar quando estão a deixar aqui. Já, não podes. É para cortar, é uma máquina de fazer. E eu meto este dedo mesmo lá para dentro para o olhinho, percebes? Para limpar mesmo o olhinho bem. A sério, juro. E depois, tipo, estalejas no dedo assim. Não, não. Foda-se. Aí. Foda-se. Está a mudar o caralho. Está a mudar o caralho. É isso. Agora foste longe demais. Estava bom o rap. Puta, curti bué daquela barra do... Ainda há bocado estava na cama, já estou com os pneus cheios de lama. Lembras-te? Ah. Pronto. Não podes com essa vodka, mete mais tang. Eu estou a trabalhar para a parceira de Mustang. Ei. Curti bué, David. Ah, mano. Mas agora os raps mesmo de comer, estás a curtir? Já, também. Eu curti do meu, só que estava um bocado picando. Tu estás a beber quatro merdas destas. Vai, então, a cabaneira... Ah, mas que estas que não convém beber este? Não vais a tirar isto, colega. Ei, 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 ei. Este merda é bom. Ele é bom, mano. Ei, tem a câmeras... Calga o pró. Calga o pró, Fernando. Tu és jovão, Fernando. Ei, calma. Capota, Fernando. Mais uma merda. Não. Eu nas notas do telemóvel vou pôr lá nas dívidas. Já estou a beber duas. Esta merda vais-mas pagar toda. Eu acho que mijei nos calçui. Já foda. Também sou para lavar. Infelizmente eu não vou poder gravar com a câmara no capacete. E agradeço já a toda a gente que me mandaram filmagens aí a descer da manga final. Porque vão estar a aparecer depois de eu-me calar. Está bem? Davi, vamos lá para cima? Vamos. Pronto, vamos lá. Bora, ué. Está lhe brita, caralho. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, Davi. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vim, caiu, Davi. Bora. Bora, Davi. Bora, Davi. Bora, Davi. Bora, Davi. É um degradê, não é um desgracias. Se fosse, oi, tu já estás com uma piela de caralhos, a verdade. Ele já estava o gancho. Já estava o gancho. Já estava o gancho. Tu, não. Fazias um desgracias. Eu tenho que ir trabalhar terça-feira. Eu sou, eu sou. Eu sou. Aí, cheira boa é cerveja. Tu estás bem? Não, tu estás bem. Não, tu estás bem. Assim uma salsinha para meter na... Tu estás bem, tu estás bem. Um salsinha para demutar. Não, ele está. Ele está. Fica a falta de cián, amigo. Olhe para este. Chazón. Um abraço para o outro. Tchau. Tchau. Aqui o trope. É que está aí. Ah, caralho. Dá alcance. Voltou-lhe à técnica, mano. Ele dá o pulso mesmo certinho. O estresse é muita peça para testar. Não, começou-me a cair o cabelo. Eu, as primeiras noites... Isto é mesmo verdade. As primeiras semanas de trabalho, eu dormia três horas por dia. Com o estresse. Ia para o trabalho, tinha que parar para vomitar e o caralho. Com ansiedade. É sério. Foda-se. Começava a cuspir para o chão. Ah, não-te embora, mano. Ah, não. Foi só na primeira. Agora já durmo direito, mas a primeira semana de trabalho... Ah, bem. Nas entrevistas de emprego, eu engano os venho a falar. Parece um profissional. Pelo menos depois a trabalhar. Agora que isto acalmou aqui um quadro, que estava aqui boé da gente, posso-vos dizer como é que correu aqui mais ou menos a final. Estou triste. Estou... pá, não posso... não posso deixar de dizer que estou triste, porque não consigo concluir o meu objectivo. Também é muito fodido, porque há muita gente que anda de caralho. Toma uma goma para ansiedade. Uma goma para ansiedade. Num comas é dormir, senão depois cais aqui e depois tem que te arrastar. O meu objectivo era ficar tipo no top 5, mas pá, acho que é para ir no ano. O lie came eu, mas vinha para um tempo do caralho. Eu vinha para um tempo canhão, só que houve aqui uma parte da pista que em vez de ver terra, comecei a ver o céu. E o teu cérebro também começou a dizer que tomou o torres de noite. NOOOOOO! Não me ama! No meu cérebro ficou com o Torre esbrando todo dia. NOOOOOO! Em geral até correu bem, só que era mesmo bem importante para mim conseguir um puta de um top 5, mas já, a malta está a andar de caralho e eu também não podia estar à espera de começar a treinar duas semanas antes e de chegar aqui e andar pronto, não é? E mais um props para você para ir. A mano, grande serralheiro, é lá que está a aguentar o ano todo com aquela chapa ali por baixo. Vamos começar a arrumar? É, vamos começar a arrumar. Portanto, o Torres, a única vez que mete a bike na carrinha... Meteu mal. Meteu mal, porque agora temos que atirar... Para meter a tenda. Para meter as bikes. E depois meter a dele. Porque ele é o primeiro a sair, a bike dele tem que ser a última a entrar. Mais vale dizer para não fazer nada. Acho que mais vale. Olha, deixa estar, nós arrumamos as tuas merdas. Olha lá, é o que eu te digo. E eles é que nos puxam. Não fazes muito que eu caí e estou acumulando-me parado. Parece que andava à porrada que estou. Isto é doceia, mano. Isto, nós mal chegamos aqui e foi logo. Pronto, foi a primeira ideia que eu tive, mano. Mal o vi. Vai ser a primeira ideia. Esta merda passa. Vai, vai, vai. Vai, Fernando. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Me imagina. Oh, que caralho. Vamos pegar nela a peso. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pau! Olha o capacete. Mete o capacete. Ei, estou com uma mão. Tudo em ordem. Ponham os pés à frente para não fuderem os dentes. Ai, caralho. Ainda bem que tens o capacete, mano. Daqui já vai. Oh, daqui é seguro. Daqui é a direita. Daqui é a direita. Um, dois, três... Vamos lá, vamos lá! Ei, tem calma, estás mais... Estás mais tempo no chão do que para é? Sou comandante, tu daste de borda, sou comandante! Está mesmo da escorrega! Os pés da alta, bora! Oh! Oh! Caralho! Está tudo bem? Que puta! Estás bem? Ei, que top! Cuidado aqui! Cuidado aqui! Larga! Mete os trabões a travar! Já está a botar sangue, olha aí! Anda aqui! Estás um bocadinho! Foi um pau! Foi uma pedra! Ei, ele basta uma pedrada, espera aí! Fernando! Para o Fernando! Não vai! Eia, que caralho! Vai! Vai, vai, vai! Lome, lome! Estás bem ainda a ver! Oba, isto não anda! Prendeu ali! Vêes ver o outro gajo como é que ficou! Olha! Senhor comandado, foi um prazer! Comandado! Mas eles dão um ponto C aí no hospital! Pregunta! Não é preciso! Não é preciso! Está aberto! Tem em linha e uma agulha! É preciso pontos! Espera aí! Sabe que senhora é preciso pontos para as taças do mundo? Estamos tios! Tem rabo! Eu vou aqui com uma pedra! E este vez um corte, não sei se é preciso cozer ou assim! Malta! Afinal, e mesmo levámos pontos, vamos meter aqui uma coisa, como é que se chama? E eu assim, como é que se chama? E ela Stead Strip e eu Strip e ela, ninguém vai fazer Strip! E estavam quatro enfermeiras lá! E eu, ui! Comecei logo a se estudar! Adivinhem onde é que estamos! Vou dar uma dica! Estamos a passar numa rotunda! Mijá-las no hospital! Pois! Eu não paro para os mijares! Queres mijar? Mijas em andamento! Ui! E ele vai mijar o banco! Estás a mijar a porta! Estás a mijar a porta Torres! Ei! Vamos com a carrinha toda mijada embora! Fizemos 518 km! 518 km! Vamos ver quanto é que gastámos de gasolina! Porque ela estava atestada, agora temos que atestar outra vez! E vamos ver quanto é que se gastou! A deportagem já foi para aí 30 euros, não é? Pá, por acaso acho que nunca tinha feito tipo um top 10 no campeonato nacional! E ter assim tanta gente boa a andar a lume e conseguir ficar nos 10 primeiros! Tipo, pronto, foi fixe! Ei! Estejam atentos aí a qualquer novidade que possa aparecer! De qualquer das formas! Tá! É um balanço positivo, não é? Um balanço positivo aqui do fim de semana! Até foi interessante! Foi fixe! Voltar a ir dormir em vez de sair à noite numa corrida, não é? E a diferença é que faz! A diferença! Fica a puta de cena! Ui! Cuidado Fernando! Ainda falta o carro do outro lado! Ficava à porta, a prova ficava já mais cara! Lá o Minic Toretto! 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 Oh, mano! Olha, o que é que é teu? Meus brotes! Davi, o que é que achaste? Eu gostei mano! Foi fixe! Eu arrisquei! Eu arrisquei! O fim de semana foi bueda fixe! Foi altamente o fim de semana! Eu arrisquei e caí! Oh pá! Podia dar! Podia não dar! Não deu! Eu também arrisquei um bocado! Mas não arrisquei muito! Lá o Minic Toretto! Com uma cicatriz na cabeça! Lá o Minic Toretto! 15 centímetros! Que é de pila! Não! Cicatriz! Na cabeça! Oh tu! Também importa! Só a cicatriz! Só a cicatriz na cabeça! Espero mesmo que tenham gostado! Ah! Já agora! É a mesma primeira vez que eu tenho o ponto CI! Ranking! Sim! Ranking! É a primeira vez que o BetDH entra no ranking mundial! Estás no ranking mundial para aí em 489! Quatrocentos não! Quinhentos e muito! Seiscientos! Se pá! Mas já entrei no ranking ou menos! Mas ainda não sou internacional! Ainda não sei falar espanhol! Espero mesmo que tenham gostado! Não se esqueçam de subscrever ao canal! E de passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas que tem lá! Passem também no Twitch! Um gajo vai fazendo lives! É só! Bah! Portai-vos bem! Um abraço! E tchauzinho! Ainda tínhamos alguma coisa a dizer! Ah! Tenho a dizer que o povo não sabe! O Torres mijou-nos no xampô! Ok! Mijou-nos no xampô! Habias-te até dito para eu gravar a Fernanda! Claro! Ele mijou-nos no xampô! Pôs-nos piripiri na comida! O Torres se fodeu-nos! Pá! Teu o iogurte para cima! Isto assim! Não está aqui tudo cheio de iogurte! Olha! Tem nas calças da prova! Cheio de iogurte! Ele quando me quer desenarrasca-se vês! Eu também com o xampô te lhes encaixe! Sim! Ai! Que a puta! Como é que tu não rompes os culos? Ele tem que encaixar nos pedais do carro! Ai, mas às vezes fica lá no fundo! Ele tem que ir puxar para cima! Está preso, Torres? Tu vê lá que tu arrancas, caixa-se que lá! O punho vem ao para baixo, parte do vidro! Bem tumbido para a cabeça! Mais uma cicatriz! Mas olha! As pessoas agora já nem se metem com eles! É que ele tem o carro todo fodido! É sinal que ele dá-me uma panada! O Tourette, se não fosse também por causa dos filmes, que também andava com o carro todo fodido! Só que eles, pronto! Depois mete aquilo com as editoras aí! E está sempre cheio para ir lá de volta dos carros! Olha, vamos lá!